Neste feriado de carnaval teve gente viajando, alguns para cair na folia, outros para ver a família. Estava viajando na praia. Vim de São Paulo para cá, fiquei fazendo companhia para minha mãe. Estou turistando aqui, não sou de Uberlândia, mas gostei do carnaval, foi bom. Teve também quem preferiu aquele tradicional bloquinho dos que ficam em casa para descansar. Fiquei em casa descansando com meus filhos. Fiquei lá de boa deitada na cama. Renata é professora do curso de teatro da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisa sobre cultura popular. Ela conta como era o carnaval no passado. Antigamente o carnaval era uma brincadeira mais organizada, mais espontaneamente pelos grupos. Algumas décadas atrás, várias décadas atrás, foi institucionalizado o concurso de escolas de samba e essa estrutura de competição, essa industrialização do turismo também no Nordeste, criou um carnaval mais massivo, mais massificado, com critérios. Eu mesma fui jurada das escolas de samba aqui. O carnaval em Uberlândia, herda então, traz essa organização institucional das escolas e da competição. No caso de Danúbia, a tradição de pular carnaval começou ainda na infância. Ela conta que aos 10 anos de idade gostava de dançar. O hobby se tornou profissão e há 14 anos trabalha como dançarina. A importância da dança para mim, primeiro que ela se tornou profissional na minha vida há 14 anos. Então hoje eu tenho a dança como algo que me faz bem, que me faz feliz, um hobby, mas também como profissionalismo, como uma profissão. Para Danúbia, carnaval significa alegria, um momento divertido que une família e amigos. Eu acho que o mais importante do carnaval é estarmos em comunhão com nós mesmos nessa festa cultural que é uma folia, né? Que o Brasil representa muito bem o nosso carnaval. Então isso eu acho que é o mais importante, é você estar com os amigos se divertindo.